Hoje a gente vai fazer um pão recheado com carne louca, sensacional, com uma massa totalmente diferente. Acompanha aí. A gente tem aqui, ó, um pouquinho de carne assada, que sobrou de ontem. Deixa eu pegar a nossa tábua, a gente vai colocar aqui e vamos começar os trabalhos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é desfiar essa carne assada, ó, o que a gente tem aqui? Uns bifinhos, ó. Ó, aqui deve ter mais ou menos uns 300 gramas, 400 gramas, por aí, tá? Na verdade é o que sobrar, né? Porque ela vai ser o recheio de um pão. Meu Deus do céu! Que delícia, gente, ó. Deixa bem desfiadinho. Vou deixá-la reservada num cantinho. A gente vai botar duas cebolinhas pequenas, quatro dentes de alho e dois tomates. Ó. Deixa o alho bem picadinho. Ó, reservo. Agora a gente vai pegar aqui, ó, duas cebolinhas. Pronto. Duas cebolinhas pequenas. Ah, faltou tomate. Vamos cortar logo o tomatinho também. Ó, dois tomatinhos, cortadinho, picadinho bem, pequenos. A gente vai fazer o seguinte agora. Vou pegar uma frigideira, essa aqui, ó. Coloco aqui pra ela esquentar. A gente coloca aquele cadinho de azeite. Vou pegar aqui um cheiro verde também. Cebolinha. Temos aqui salsinha. Vamos colocar o alho. Esse cheiro verde aqui eu vou cortar. Coloco aqui a nossa cebola. Dá uma leve douradinha na cebola. A gente já pode chegar com a carne. Deixa eu ver como é que tá, Diego. Vou botar um bocadinho de sal. Bota uma pimentinha do reino. Vou colocar um pouquinho de páprica doce. Agora a gente pode colocar o tomate. A gente colocou pouco tomate pra não deixar justamente essa nossa carne louca muito molhada. e também podemos colocar o cheiro verde. Tá vendo? Ela tá bem sequinha, ó. Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra gente ver como é que ela tá. Espetacular. Agora eu vou fazer a massa do nosso pão pra rechear com carne louca. Vou mostrar pra vocês como é que é. Vou pegar a farinha de trigo dentro do nosso armário. Pronto. Vou pegar também manteiga gelada. Pra essa receita tem que ser manteiga gelada. Da geladeira. Aqui a gente tem 180 gramas de manteiga. Vou pegar um bowl aqui. e uma xícara pra servir de medidor. A primeira coisa que a gente vai fazer dessa massa é misturar farinha com a manteiga, tá? Duas xícaras de farinha de trigo. Já fiz muita massa, mas essa aqui é novidade pra mim também, sabia? A gente coloca aqui, ó. 180 gramas de manteiga gelada. E a gente vai ter que meter a mão aqui e vai ficar meio que um farelinho, sabe? Essa massa aqui a gente bota a manteiga gelada pra gente poder manusear. Se tu colocar uma manteiga derretida aqui vai virar uma pápula. Ó, tá vendo? Ela não gruda na mão porque a manteiga tá gelada. Já, já ela vai esquentar e vai amolecer, ó. Começou a grudar na mão, separa. E a gente vai colocar duas gemas e meia xícara de iogurte natural, tá? Uma gema Duas gemas A gente vai colocar meia xícara de iogurte A gente vai colocar agora, ó meia colher de chá de sal e uma colher de chá de fermento químico. Vou dar uma mexidinha aqui e depois eu vou meter a mão nela pra poder sovar bastante, ó. Agora a gente deu uma mexidinha e a gente vai mexendo bastante a massa até ela desgrudar da mão, ó. A gente vai colocar ela num plástico filme e vai colocar pra descansar na geladeira por 20 minutinhos, tá? Cobre. Ó, já tem uma aqui que tá 20 minutinhos descansada. Olha como ela tá dura. Vou pegar uma forma dessa aqui. Vou deixar ela já reservada. com um papelzinho antiaderente. Deixa eu cortar ele aqui, ó. Corta essas bordinhas aqui pra fazer a virada do papel lá dentro da forma, tá? que ele faz a viradinha certinho nas laterais, ó. Vou pegar a nossa massa, vou abrir. Aqui a gente já tem o recheio, a gente vai pegar em pedacinhos, ó. A gente vai abrir ela na palma da mão. O meio você deixa um pouquinho mais grosso, você faz umas bordinhas mais finas pra juntar no centro depois, ó. Você pega a carne louca, coloca aqui, ó. Você vai trazendo a massa aqui pra baixo, ó. Recheando bem. E aqui a gente tem nosso pãozinho de carne louca. Tá vendo? Coloca aqui pra assar. Deixo esse aqui, vamos fazer mais uns. E a gente vai botar no forno a 200 graus 30 minutinhos, tá? Fazer esse aqui bem recheado porque tem bastante massa, Vai ter um grande, um pequeno. Sou bem ruimzinho de olho, tá, gente? Mas como tô aqui conversando com vocês, fazendo do meu jeitinho, ó, tem uma menor, uma maior. Por que que isso importa? O que importa é que eu vou pegar a maior pra mim. Pronto. Agora o que a gente vai fazer, ó. Deixa eu botar esse restinho de carne pra cá. Não, joga fora. Vou pegar uma gema. Dou uma batidinha aqui e a gente pincela nossos pãezinhos, ó. Se você não quiser passar a gema, você não precisa, só vai ficar com uma carinha diferente dessa aqui. Pincelou em todos. Tá aqui o nosso pãozinho. Vai pro forno 30 minutinhos, 200 graus. Olha isto! Olha isso! Tá aí. O nosso pão recheado com carne louca. Aqui nós temos o nosso pão recheado com carne louca. Essa carne tá louca mesmo. Tá muito gostosa. Deixa eu pegar um pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui, ó. Lembra que eu falei da massa? Que é uma massa diferente, ó. É uma massa meio massa de empada, meio quebradiça, sabe? Olha que delícia. Será que tá gostoso? Posso experimentar com maionese? Maionese de talos? Posso, né? Chegou da água na boca agora, ó. A massa é sensacional. E esse é recheio de carne louca. Eu adoro carne louca. Espero que vocês gostem também. Pode fazer que eu tenho certeza que vai ficar gostoso.